Na última sexta-feira, eu estive lá no Grand São Luís Hotel, compartilhando de um encontro com a imprensa, né? Os nossos amigos da imprensa, todos estavam lá, e abraçar o meu querido e fiel amigo, doutor Luiz Carlos Cantania de Fernandes. Estava lá com o filho Cristiano, né? O Cristiano que está à frente aí da Atlântica. Olha, 40 anos de Atlântica. Luiz Carlos, palma pra você, viu? Palma pro Cristiano. 40 anos de história do Grupo Atlântica. Inúmeras empresas, todas sucesso, né, não? Veja o sucesso da Atlântica, que nasceu no Maranhão, genuína nesse nosso, e o Brasil bate pau. Veja aí. Olha onde eu me encontro, no nosso amado e sempre querido Hotel Vila Rica, hoje Grand São Luís. Ao lado do empresário Luiz Carlos Cantania de Ki, fez aqui uma oratória muito bonita, falando sobre os 40 anos do Grupo Atlântica. 40 anos que o Maranhão conhece, a história vitoriosa desse rapaz simples, humilde e amigo de todas as pessoas. E eu fico muito feliz e honrado por ser amigo do Luiz Carlos, que sem dúvida nenhuma apoia as coisas lindas do Maranhão. 40 anos, mais de 43 mil empregos criados. Cara, é muito bonito o jogo dos mares da Internacional Marítima, que está conosco todo dia com o Zé Cirilo. E eu acho que é o momento de nós refletirmos e darmos valores aos valores da terra, como outros que existem por aí, igual a Luiz Carlos Cantania de Fernandes. Meu querido, antes de ser um repórter, eu estou dizendo que eu sou seu amigo e me sinto feliz. A difusora também sabe disso e o Maranhão. 40 anos de muita luta, muita história. Eu acho que é para comemorar e dizer assim, estou ainda aqui vivo para fazer com que as coisas continuem acontecendo nesse grupo que está vitorioso. É bom ser vitorioso, não é Luiz Carlos? É bom, muito melhor ser seu amigo, muito melhor ser de fato alguém que valoriza a amizade, alguém que gosta de cuidar de pessoas, é bom alguém que gosta de fato de fazer amizade. Eu acho que a gente já é amigo há muitos anos, eu acho que 40 anos ainda é um pé pouco, mas vamos falar um pouquinho dessa data histórica, memorável. José, são 40 anos de luta, 40 anos de muita luta, mas principalmente de determinação, de busca permanente, de um aprendizado que nos leve a sempre prestar um bom serviço para a nossa clientela. Nós nos orgulhamos de buscar sempre a excelência naquilo que fazemos e mais do que isso, nós nos orgulhamos de poder contar uma história que já tem, que já completa 40 anos de existência. Nós temos a convicção, a certeza de que muito temos ainda a fazer, mas com absoluta convicção. Nós temos as pessoas que cuidam disso no dia a dia para que a nossa clientela receba de fato a encomenda que nos confiaram. Olha, vamos fazer uma viagem pelo Grupo Atlântica? Essa viagem é muito bonita. Grupo Atlântica, quantas empresas são integradas? Hoje nós somos 19 empresas e atuamos em 8 estados do Brasil, atuamos em segmentos mais diversos, nós atuamos desde limpeza industrial, limpeza de escritórios, segurança, nós cuidamos de medicina e higiene do trabalho, nós cuidamos de locação de equipamentos, de máquinas, nós cuidamos de atracação e desatracação de navios, nós cuidamos de manutenção do canal de acesso ao porto, nós cuidamos de rebocadores, nós cuidamos de transporte de pessoas e de cargas e ainda de carros, nós cuidamos, enfim, de uma gama, eu diria, bastante grande de serviço. Nós estamos, como eu disse, em 8 estados da nossa federação e ao longo desses 40 anos nós temos gradativamente buscado ocupar novos espaços e temos buscado abrir novas fronteiras. Nós temos, no nosso planejamento, nós temos, claro, a manifestação de todos os que fazem as empresas, o desejo de ampliar a presença em outros mercados e buscar eficiência naquilo que fazemos. Olha, eficiência, essa é a palavra do Grupo Atlântica. Vamos fazer uma viagem, vamos mostrar um pouco das empresas que compõem o Grupo Atlântica. Luiz Carlos Cantanil de Fernandes, um vencedor e todos que trabalham, mais de 43 mil também daqui para frente serão ainda mais vencedores. Para ele, como eu digo sempre, o melhor inimigo do bom é o ótimo. Veja só. Muito bonita a história, né, do Luiz Carlos Cantanil, né? Um exemplo, né, um exemplo de trabalho, de dedicação, há 40 anos, né, criou e plantou esse grupo e hoje é merecedor de aplausos no Brasil, né, pelo trabalho. Parabéns a você, ao Cristiano, a família toda, viu? Você merece, meu querido amigo, ó.